Obrigado. Bom dia para todos. Espero que vocês estejam bem. Estamos terminando esse ciclo de ensinamentos desse mês e vamos retomar em fevereiro. Aliás, eu tenho só que confirmar se vai ser fevereiro ou março. Depois eu vejo isso. Então, nós estamos estudando o Mahaprajna Paramita Shastra, que é o comentário do Nagarjuna sobre o grande sutra da Prajna Paramita de 100 mil versos. Especialmente, nós estamos falando sobre os 37 auxiliares da iluminação. A gente viu que o caminho do Mahayana, esse sutra do Mahaprajna Paramita, ele estabelece bem todo o conteúdo da doutrina do ciclo do Mahayana. Está tudo completo nesse sutra da Prajna Paramita. Isso é quando começa, principalmente, quando passa a se dar uma importância maior para o ensinamento sobre a natureza da mente de Buda, sobre a importância do desenvolvimento do amor e da compaixão como caminho para alcançar o despertar e os ensinamentos sobre a vacuidade. Os ensinamentos sobre a vacuidade, sobre o amor e a compaixão, eles são dois lados da mesma moeda. Eles são ensinados na Prajna Paramita, que é na Prajna Paramita, quando o ápice do ensinamento da Prajna Paramita é o ensinamento sobre o conhecimento transcendente, sobre a verdadeira natureza dos fenômenos, que é a vacuidade, ela tem um outro aspecto, que é o aspecto da compaixão universal. Tanto que o ensinamento sobre a Prajna Paramita é dado por Tcherenzi, que é o bodhisattva da compaixão, na presença do Buda. São alguns detalhes. Todos esses detalhezinhos do sutra são extremamente importantes. Eles não dizem muito. São coisas que estão ditas ali que ninguém comenta. Por exemplo, o fato de Tcherenzi que dá o ensinamento já é um elemento muito importante para a gente ver. Da mesma forma como a gente vai ter sutras ensinados por Maitreya, alguns sutras ensinados por Jampel Yang, que é a Manjushiri, que é da sabedoria. Então, tudo isso são alguns elementos que a gente deve considerar. Então, a partir daí, não precisa falar mais nada. O sutra foi ensinado por Tcherenzi, ele está dentro da esfera do grande tema da compaixão. É um dos grandes ensinamentos que Tcherenzi traz para a gente. Então, é um ensinamento sobre a compaixão, ponto. E aí, nesse grande ciclo, a gente está vendo os 37 auxiliares do despertar, porque a gente acabou de estudar as seis paramitas, acabou sim, no ano passado ainda, as seis paramitas, que são os pilares do caminho do despertar dentro da visão marraiana. E agora, esses 37 auxiliares, eles são auxiliares, como a gente viu, que vão nos ajudar a percorrer esse caminho. A gente está vendo agora as faculdades, as cinco faculdades. A gente viu sobre a faculdade da fé, a faculdade da energia, a faculdade da atenção, a faculdade da concentração, e agora a faculdade da sabedoria, a faculdade do conhecimento transcendente. É um pouco estranho a gente ver a sabedoria colocada aqui como uma faculdade, ou como uma força, como a gente vai ver logo depois, mas ela é uma paramita. Então, a gente vê todas essas qualidades da mente de Buda, dependendo do momento em que elas aparecem no nosso caminho para o despertar, elas vão ter uma coloração ou outra. Aqui, quando ele está falando das faculdades, ele está falando de que são qualidades da mente que despertam na nossa mente. Então, quando nós começamos a cultivar a fé, o que significa isso? Foi o que a gente já viu. Quando a gente começa a cultivar a energia, a importância de se cultivar a energia para o caminho, isso a gente já viu. A importância da gente cultivar a atenção, que a gente também já viu. A importância de desenvolver, cultivar, a faculdade da meditação, da absorção meditativa. Nós vimos no nosso último encontro. E agora a importância da gente cultivar essa faculdade que é o conhecimento transcendente, a sabedoria. No começo, ele surge de uma forma débil, mas ele já aparece na nossa mente. E sempre que ele aparece na nossa mente, ele deve ser identificado, incentivado, e estimulado, e nós devemos cultivá-lo. O que significa isso é que no nosso início do caminho, onde nós estamos, nós não estamos nem no caminho da meditação ainda. A gente está ainda no início do caminho, do caminho do Bodhisattva. Então, várias vezes nós vamos ter a oportunidade de experimentar a prajna paramita. A gente vai experimentar esse conhecimento transcendente na forma de centelhas, de pequenos momentos breves, insights, intuições, quando em determinado momento nós conseguimos perceber que além das aparências que são evidentes, existe uma outra realidade, que embora as aparências nos digam uma determinada coisa, façam a gente enxergar a realidade de uma determinada forma, nós percebemos que por trás disso existe uma outra realidade que é percebida pela nossa mente, nessa forma de intuições. Então, esses são os pequenos flashes que a gente vai tendo do que é a prajna, a sabedoria, o conhecimento transcendente. Então, quando ele surge, ele deve ser cultivado. A partir do momento em que nós embarcamos no caminho de fazermos as práticas, seguimos com a prática da meditação, com a prática da generosidade, cultivamos a nossa energia, cultivamos a nossa atenção, nós começamos a perceber que esses insights vão se tornando um pouco mais frequentes. e essa percepção da natureza dos fenômenos, tal como ela é, se torna uma... começamos a nos habituar um pouco com isso. Então, aí, nesse momento, o conhecimento transcendente se transforma numa força, porque a partir do conhecimento que nós adquirimos, do conhecimento transcendente que nós adquirimos com a nossa prática, a partir desse conhecimento que nós vamos dissipar as trevas da ignorância e vamos nos abandonando para trás todo o sofrimento envolvido pela ignorância que ocupa a nossa mente, e nós deixamos brilhar um pouco mais a nossa verdadeira natureza de Buda. Vejam bem, a sabedoria, ela é que... ou o conhecimento transcendente, ela é exatamente o oposto da ignorância. As duas, elas não são aparentemente, elas são incompatíveis. Quando brilha a luz da sabedoria, a ignorância se dissipa. esses são os guidelines que a gente deve ter sempre em mente. Sempre que aumenta a nossa compreensão dos fenômenos tal como eles são, que nós alcançamos um conhecimento transcendente, um pouco de sabedoria vai se dissipando, vai surgindo uma luz maior na nossa mente. Um aspecto da nossa mente que estava obscuro, incompreensível, para nós ele se torna compreensível, então aquela obscuridade desaparece. mesmo um conhecimento que não seja transcendente, ele é capaz de eliminar uma ignorância mais grosseira, uma ignorância mais mundana. Tanto que sempre que se cultiva o conhecimento, qualquer que ele seja, uma grande quantidade de ignorância é abandonada. e junto com a ignorância os pré-conceitos que são frutos dos pré-conceitos, que são os frutos das visões errôneas. As visões errôneas induzem a nossa mente a criar conceitos e acreditar em conceitos sobre as coisas que não correspondem à realidade. Então, tudo isso, à medida que você vai, mesmo o conhecimento mundano, o que eu estou falando de conhecimento mundano? O conhecimento conceitual, ele é capaz de eliminar uma grande quantidade de ignorância e de trazer um grande, eliminar uma grande quantidade de sofrimento, inclusive, trazer um pouco de felicidade para o mundo. Está aí a gente vê todo o trabalho feito pelos pensadores, pelos cientistas, pelos inventores, que estão trabalhando com um aspecto da mente, que é um aspecto da mente que é conceitual. Quando a gente fala do conhecimento transcendente, a gente está falando de um funcionamento da mente que ultrapassa, por isso é que ele é transcendente, ultrapassa o modo de funcionamento da nossa mente que é conceitual. importante a gente voltar a falar sobre isso, né? Esse é um ponto importante para a gente entender o que é a pragem, né? Quando eu tenho um determinado fenômeno, observando um determinado fenômeno, na minha mente olha para este fenômeno, classifica ele, dá um nome para ele, atribui uma série de características para esse fenômeno. A partir daí, ela desenvolve, a partir das suas experiências, suas memórias, os seus preconceitos, todos os seus, tudo o que ela tem já acumulado, ela começa a fazer ilações sobre esse fenômeno que está na nossa frente, no sentido de fazer projeções, esse fenômeno, ele vai se comportar dessa maneira, vai acontecer assim, ele vai se dirigir para tal lado, ele vai se transformar em tal coisa, ele vai produzir esses efeitos, tudo isso é o funcionamento habitual da nossa mente, né? Nós estamos numa estrada, a gente está indo para um determinado caminho, tem um trânsito, não tem trânsito, está chovendo, está fazendo sol, né? Depende das circunstâncias que acontecem, a nossa mente, ela começa a fazer projeções sobre quais são os riscos possíveis de encontrar na frente, o que que, o tempo que a gente vai levar para poder chegar em determinado lugar, né? Como que vai ser a minha estadia nesse lugar, já que o tempo está ficando nublado, está parecendo que vai chover, o tempo está clareando, ou o que quer que seja, ou a época do ano, se a gente está no período da seca, no período das chuvas, a gente vai fazer, vai ter percepções diferentes, sobre os nossos estados emocionais, né? As relações que nós temos com as pessoas, nós já projetamos que tipo de experiências nós vamos experimentar no futuro, porque, ali na frente, porque nós vamos encontrar com pessoas com que nós estamos, nós temos um determinado envolvimento emocional, nós estamos em um determinado momento desse movimento emocional, várias coisas, né? Tudo isso é o que é trabalhado na mente conceitual. Sobre a mente conceitual, nós sabemos, nós estamos carecas de saber, porque a mente conceitual é o estado habitual da nossa mente. Então, ou seja, o modo de funcionamento da nossa mente, é disso que a gente está falando. Esse modo de funcionamento, como a gente viu, quando você adquire mais conhecimento dentro desse modo de funcionamento habitual, com certeza ele elimina a ignorância, ele elimina o sofrimento e ele traz um pouco de felicidade. Mas isso é muito, é uma felicidade ainda, uma felicidade mundana, porque a gente não está em evidência que os grandes equívocos que a nossa mente está, a grande armadilha onde ela está aprisionada. Como essa armadilha não foi descoberta, não foi percebida, não foi desmascarada, nós estamos presos nessa armadilha e ela continua aí. Então, presos nessa armadilha, a gente tem um modo de funcionamento conceitual e a gente pode conseguir adquirir um pouco mais de felicidade ou eliminar um pouco de sofrimento. Mas o nosso grande sofrimento a gente não elimina porque ele é fruto dessa armadilha. Que armadilha é essa? Esse é o ponto. A armadilha é chamada ignorância, ignorância fundamental, a ignorância sobre a nossa própria natureza. a ignorância sobre a nossa própria natureza faz com que a gente se identifique de uma forma extremamente limitada e medíocre e nós tenhamos uma percepção de nós mesmos extremamente limitada e medíocre que faz com que a gente esteja sempre em um estado de sofrimento e buscando desesperadamente por situações que façam com que a gente se sinta em segurança por causa da nossa fragilidade. Esse é o funcionamento do ego. Quando nós não estamos identificados com o nosso ego, nós temos sofremos profundamente por essa identificação com o nosso ego e isso é o nosso sofrimento fundamental, que é fruto dessa nossa ignorância de não perceber que a nossa natureza é a natureza de Buda. Imagina por um breve instante se a gente de repente nesse momento a gente se desse conta de que a nossa mente é uma mente iluminada, que a nossa mente é uma mente de Buda e que nós já somos iluminados a transformação que seria na imagem que nós temos de nós mesmos. Pois é isso. É isso. Essa é a nossa verdadeira natureza. A gente pensa assim, vamos fazer de conta que nós nos tornamos Buda. Não. Fazer de conta é o que nós fazemos de conta agora. Nós fazemos de conta que somos um ego limitado e cheio de encrencas e de problemas que não consegue que está sempre cheio das suas mesquinharias. O ego é cheio das suas mesquinharias porque ele precisa dessas mesquinharias para ele poder ter o mínimo de segurança. Então, por exemplo, esse copo d'água aqui é meu porque se eu não tiver esse copo d'água eu vou ficar com sede. O outro que procure um copo d'água para ele. Então, essa mesquinharia é o ego em primeiro lugar eu vou me defender e buscar o meu conforto, a minha tranquilidade, a minha segurança, a minha sobrevivência e cada um cuide de si. Essa é a visão do ego. É a nossa visão normalmente. Enfim, então, o conhecimento transcendente é um conhecimento que é da natureza da mente de Buda porque ele abandona o modo de funcionamento da nossa mente conceitual e passa a enxergar o fenômeno tal como o fenômeno é. E, para isso, é importante que nós deixamos de prestar atenção no discurso da nossa mente, deixa esse discurso para... A mente continua discursando. A gente fez um... A gente rodou um pião e o pião continua rodando. Só que eu paro de olhar para o pião e passo a olhar para uma outra coisa. A mente continua funcionando, a mente conceitual, porque ela foi colocada em movimento. Então, ela está no... Ela vai seguir enquanto tiver energia, ela vai seguir nesse movimento e vai produzir pensamentos e pensamentos e distrações e etc. Esse é o movimento dela, é o pião que está rodando. Só que a gente cansou de ficar prestando atenção nesse pião, porque ele só fica rodando, rodando e não sai praticamente do lugar. E a gente para para poder ver outras coisas. esse é o desligar, porque a gente às vezes pode ficar esperando que a nossa mente conceitual silencie. Eu vou fazer, vou sentar para meditar e vou esperar que a minha mente silencie, fique calma e assim, então, eu vou poder ter uma experiência transcendente. Ela não vai silenciar. Entende? Não adianta a gente fazer um esforço para isso. cada esforço que a gente faz para que a nossa mente silencie faz com que ela continue em funcionamento. Qualquer movimento que a gente faça aumenta mais a quantidade de movimento dessa mente. Então, o estar parado é parar de alimentar essa mente com os elementos que produzem esse movimento contínuo, sem parar. de onde que vem isso? A gente já viu, estamos falando já há muito tempo sobre as formações kármicas. As formações kármicas são hábitos mentais. A gente tem esses hábitos mentais fruto das nossas experiências passadas. A gente tem a nossa mente repleta desses hábitos mentais. O tempo está povoado por eles. São uma série de botões. A nossa mente está cheia de botões. Sempre que você aperta um botão dispara um processo que vai produzir um pensamento ou uma emoção. Então, andar pela nossa mente sem tocar em nenhum botão, ou seja, andar por um campo minado sem pisar em nenhuma mina ou sem quebrar nenhum ovo, nós estamos caminhando. A meditação é um caminhar em ovos, em que a gente não pode disparar nenhum desses botõezinhos. Como tem todos esses botões em funcionamento, os nossos estados mentais, as coisas que acontecem com a gente, os fenômenos que aparecem, todos esses estímulos que chegam apertam um monte de botões. Então, dispara a nossa mente. ela fica falando, 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 sem parar. O assunto já tem mais uma série de outros assuntos guardados ali, ela só termina um e começa outro. Ela não para de falar em nenhum momento. Então, se a gente vai esperar ela parar de falar para a gente poder deixar de prestar atenção nela, isso não vai acontecer, porque essas maquinações da ignorância não têm fim. Elas vão estar sempre acontecendo, sempre nos demandando, sempre dizendo depois, vamos fazer isso aqui agora, olha, mas tem isso aqui, você esqueceu de tal coisa. É sempre assim. A única possibilidade que a gente tem de transcender esse funcionamento da mente é a gente deixar, abandonar o fascínio que essa mente exerce sobre nós. Ela nos fascina com sua corrente de pensamentos e suas imagens e suas emoções e as suas expectativas de futuro, seus medos, tudo isso nos deixa meio paralisados e com aquela sensação de eu preciso prestar atenção nisso que a minha mente está dizendo, porque esse pensamento, isso é um pensamento interessante, esse pensamento é importante, esse pensamento é, agora sim eu estou entendendo uma coisa, o que é mesmo esse pensamento? Ele sempre vai ter um poder de fascinação sobre nós, ou pelo menos esse pensamento é muito agradável e não faz mal pensar, deixa eu pensar um pouquinho, eu vou me sentir bem, vou ficar feliz com esse pensamento, pensar nessa possibilidade, nessa expectativa agradável que eu tenho de uma experiência prazerosa possível de acontecer, ou até impossível, não importa, mas uma experiência prazerosa que está na minha mente, ou talvez os nossos pavores, os nossos medos que nos paralisam, e fazem o nosso ego se armar todo, eu preciso me defender para que tal coisa horrível não aconteça comigo, e não aconteça com nenhum dos meus, e etc, vou proteger a mim, o meu castelo e o meu reino pra que ele não não enfrente esse perigo terrível, essa coisa pavorosa, né, ou seja, os medos exercem o mesmo fascínio, então, nesse momento, enquanto a gente está assim, nós estamos um joguete dentro da armadilha, da arapuca da nossa mente, e assim, a gente não consegue escapar disso, isso é samsara, isso é puro samsara, né, e pra poder escapar dessas, desses ameaças de sofrimento, a gente acaba fazendo concessões éticas, né, a gente acaba tendo que fazer, escolher entre eu e os outros, e eu sempre preferia a mim mesmo e abandonar os outros, jogar os outros pra debaixo do ônibus, né, então, assim, e de, ao longo dos caminhos e buscando um jeito de se dar bem e de sair bem com o mínimo de danos possível, né, são as coisas que a gente acaba, e cada vez que a gente faz uma concessão dessas, uma concessão ética, né, nós vamos abandonando cada vez mais o caminho correto, nos liberta do samsara e vamos nos aprofundando no samsara. Porque sempre que a gente abandona o outro, é como se a gente estivesse matando o outro, deixando o outro à própria sorte, né, permitindo que tudo aconteça com esse outro, seja ele próximo a nós ou não. É uma, isso é contra a visão do Mahayana, a visão do Mahayana é de salvar os outros, fazer com que os outros se libertem do sofrimento e encontrem a felicidade. Esse é o caminho do Mahayana. Então, é importante que a gente abandone o fascínio que a nossa mente exerce sobre nós. E nós vamos abandonar esse fascínio a partir do momento que a gente começa a perceber que esse funcionamento mental, conceitual, ele não corresponde à realidade dos fenômenos. Ele é uma projeção que nós fazemos sobre os fenômenos e que os fenômenos não têm nenhum compromisso de atender às nossas projeções. Nós vemos isso muito fácil com as pessoas quando nós temos expectativas sobre as pessoas que elas reajam de determinadas maneiras, que elas façam determinadas coisas e, de repente, as pessoas não atendem às nossas expectativas e a gente pensa mas você mudou, você não era assim, né? Nunca pensei que você fosse capaz de tal coisa. Isso tudo é porque nós não estávamos vendo a pessoa, estávamos vendo as projeções que nós fazemos sobre ela, as ideias que nós temos sobre ela e achando que as pessoas correspondem às nossas ideias. Essas ideias são frutos da mente conceitual. Olhar as pessoas com o olho da prajna, com o olho da mente transcendente, é abandonar essa imagem que nós temos dos outros e ficarmos perplexos diante de um fenômeno que a gente não consegue nem dar um nome para ele. Esse ser é algo que... O que é isso que está na minha frente? Quem é essa pessoa que está na minha frente? Porque, realmente, eu nunca me encontrei com ela verdadeiramente. isso é o que nós deveríamos fazer com todas as pessoas que a gente encontra no nosso caminho, sejam elas muito próximas, sejam elas pessoas com quem a gente encontra habitualmente, a gente fazer o exercício de jogar fora a imagem que a gente tem delas. Essa imagem é apenas um pedaço da nossa mente que a gente está projetando lá fora. Não tem absolutamente nenhuma relação com a pessoa em quem a gente projeta. Exercitar isso faz com que a gente se torne, abandone um pouco mais esses conceitos e se torne aberto para poder encontrar com a realidade do outro como o outro é. Abandonando as nossas visões que foram construídas pelas nossas memórias e etc., pelas nossas expectativas. enfim, e da mesma forma com os fenômenos. Quando nós conseguimos olhar para os fenômenos e abandonar os nomes que nós damos a eles, as características que nós damos a eles e tentar entender aquele fenômeno como um fenômeno único, como uma entidade, por assim dizer, única e irrepetível e inclassificável e olhar para uma árvore sem pensar que isso é uma árvore e querer que ela esteja classificada dentro do grupo das árvores. As árvores são assim. Não, olhar para esse ser que está na minha frente sem dar para ele uma característica que eu possa colocar numa caixinha depois. Esse exercício, esse é o exercício de transcender o funcionamento da mente conceitual. Aqui, seguindo o texto do Nagar Júnior, o que é a faculdade da sabedoria? O nobre discípulo é munido de sabedoria, ele é dotado de sabedoria para determinar o surgimento e a queda das coisas, sabedoria que é nobre e penetrante, alcançando a perfeita destruição do sofrimento. Aqui, o nobre discípulo é munido de sabedoria. É isso que é a faculdade da sabedoria, a percepção que nós temos que nós somos munidos de sabedoria. Esse é um detalhe importante. Nós temos generosidade, vamos imaginar assim, vamos me tornar budista hoje. Então, aí você fala sobre as seis paramitas, generosidade, ética, paciência, temos que desenvolver essas paramitas para poder alcançar o estado de Buda. Aí você vê, eu tenho generosidade, é uma generosidadezinha, é uma paciênciazinha, é uma éticazinha, é uma capacidade de concentração pequenininha, é uma sabedoria transcendente pequenininha. Então, isso são as faculdades de que ele está falando aqui, a faculdade da atenção, a faculdade da concentração, a faculdade da sabedoria, são faculdades, nós temos, né, mas elas são, já existem na nossa mente. A gente não tem que adquirir uma sabedoria transcendente, porque ela já existe em nós, ela é um aspecto da mente de Buda, ela está em nós desde, por definição, desde que nós podemos nos considerar como seres unidos de mente, ou seja, desde tempo sem princípio, a faculdade da sabedoria, do conhecimento transcendente, já existe em nós, né, é algo que existe em nós. Por isso ele fala, o novo discípulo, ele é munido de sabedoria, ele é dotado de sabedoria, então, é algo que nós já temos, né, para determinar o surgimento e a queda das coisas. O surgimento é quando surge o fenômeno e depois a queda é quando o fenômeno se transforma ou ele desaparece, ou ele se encerra. Ok. Essa é uma sabedoria que é nobre. Esse é um ponto. Quando ele fala sabedoria que é nobre, então, ele não está falando dos fenômenos mentais, mundanos ou habituais. Quando ele fala que é nobre, ele está dando um destaque para isso. Então, as paramitas são nobres, as quatro nobres verdades são nobres, e a sabedoria, o conhecimento transcendente, ele é nobre. O que ele está falando que é nobre? Ele está falando que, quando chama de nobre, ele está dizendo que são qualidades próprias da mente de Buda, não são qualidades habituais da mente conceitual, elas são qualidades da mente de Buda. Então, por isso, elas são nobres, elas são qualidades que são diferentes dos outros fenômenos mentais que existem na nossa mente habitual. Então, sempre que a gente vê nos textos alguma coisa, quando você dá esse destaque para um determinado fenômeno, a gente tem que ficar alerta e dizer que isso é um fenômeno importante, porque ele tem um destaque, ele tem uma qualidade que é transcendente e que compartilha da qualidade do despertar. Então, essa sabedoria, ela é nobre, ok? Ela é penetrante, ou seja, penetrante, ela consegue ir a fundo até a essência dos fenômenos, alcançando a perfeita destruição do sofrimento. Veja bem, como que nós vamos alcançar a perfeita destruição do sofrimento? Através da sabedoria, do conhecimento transcendente, porque ele é penetrante, ele vai na essência das coisas, e indo na essência das coisas, ele reconhece as coisas tais como elas são, e com isso se dissipa a camada de ignorância, de ilusão, a miragem, que é a fonte de sofrimento. O nosso sofrimento está associado não à essência dos fenômenos, mas àquilo que nós atribuímos aos fenômenos, às ilusões da nossa mente, às deturpações da nossa mente, os equívocos, que são coisas que não fazem parte da natureza real do fenômeno, mas são atributos que a nossa mente entrega para ele. Percebe? Assim, nós temos um fenômeno, está aqui, ele é puro, ele está em si mesmo. nós, quando olhamos para esse fenômeno, a nossa mente conceitual interpreta ele de algumas formas e constrói uma imagem mental, uma fantasia, uma ilusão, um equívoco, e sofre por causa disso. E aí a gente sofre, não por causa do fenômeno em si, porque ele não provoca sofrimento, mas por causa das interpretações que a nossa mente faz dele. Quando a gente elimina essas interpretações, nós nos encontramos com um fenômeno tal como ele é, o sofrimento se dissipa completamente. Isso é importante para a gente ver, especialmente quando tivermos situação de sofrimento, a gente entender que esse sofrimento, as quatro nobres verdades, gente, primeiro ensinamento do Buda, esse sofrimento, ele é produzido pela ignorância. Se ele é produzido pela ignorância, ele é falso, ele é uma ilusão, ele é uma mentira, ele é um agregado, ele não é a verdadeira natureza das coisas. Esse sofrimento que eu estou sentindo, ele é fruto de um engano. que engano é esse? Eu preciso descobrir aonde que eu estou, não estou vendo as coisas da forma como elas são para ficar sofrendo por esse engano. Se eu estou sofrendo, é porque eu estou, não estou vendo o fenômeno como ele é. Eu estou preso na ignorância, estou preso no engano. E aí, isso é a forma inteligente da gente entender as quatro nobres verdades. toda vez que aparece um sofrimento, a gente pensa, o Buda disse que o sofrimento, a dor é produzida pela ignorância. Então, existe, que ignorância é essa? Existe uma capa de ignorância que está me escondendo uma verdade. Eu preciso atravessar essa capa de ignorância e ir direto nessa verdade, que aí esse sofrimento acaba. Em vez da gente atribuir a causa do nosso sofrimento a pessoas e ficar brigando com pessoas, ou seja, mergulhando cada vez mais no samsara, a gente tem que entender qual é a massa de ignorância que tomou conta da nossa mente ali e que precisa ser eliminada para que esse sofrimento se acabe. Quando a gente elimina essa ignorância, o sofrimento se acaba, a gente percebe que as pessoas à nossa volta não têm absolutamente relação nenhuma com aquilo que a gente estava sofrendo. Nosso sofrimento era fruto apenas do nosso pesadelo interior. E as pessoas são responsáveis pela sua própria loucura, estão vivendo a loucura delas, mas a nós, essa loucura e esse sofrimento é produzida por mim mesmo, ela é minha, os outros não têm nada a ver com isso. Em seguida, quando ele fala, continuando, o Nagarjuna mais adiante no texto, ele pergunta onde se encontra a faculdade da fé, onde se encontra a faculdade da energia, onde se encontra a faculdade da atenção? E aí ele pergunta onde se encontra a faculdade da sabedoria? E responde, nas quatro nobres verdades, é lá que se encontra a faculdade da sabedoria? Opa! Aqui a gente tem, então, o coroamento dessa questão, onde se encontra a faculdade da sabedoria, no conhecimento transcendente, nas quatro nobres verdades. Então, a gente tem que voltar agora e enxergar as quatro nobres verdades, qual é o desdobramento das quatro nobres verdades. Porque as quatro nobres verdades, elas nos ajudam, quais são elas, né? A existência do sofrimento, a causa do sofrimento é a ignorância. A existência do fim do sofrimento, o sofrimento pode terminar. A causa do fim do sofrimento é o caminho ótuplo. Reta ação, reta visão, reto meio de vida, reta meditação, etc. O sofrimento é o samsara, a causa do sofrimento é a ignorância. A extinção do sofrimento é o nirvana, a causa da extinção do sofrimento é o caminho óptico que afasta a gente do samsara. Então, isso são as quatro, são alguns desdobramentos das quatro nobres verdades. Em suma, as quatro nobres verdades busca ultrapassar essa massa de funcionamento mental conceitual que é o funcionamento da ignorância, ultrapassar isso e alcançar o é das coisas, alcançar a realidade das coisas, o encontro direto com as coisas, sem afastar todas as nossas projeções mentais. Encontrando com as coisas tais como elas são, a ignorância se dissipa, se a ignorância se dissipa, o sofrimento ele se dissipa por si só, ele se desfaz no ar. mas como que a gente pode alcançar essa eliminação desse sofrimento corrigindo o funcionamento da nossa mente com o pensamento correto, com o meio de vida correto, com as ações corretas, com a atenção correta, com a meditação correta, que isso a gente vai ter oportunidade de trabalhar esse caminho óptico, esses oito ramos do caminho esses oito membros do caminho não no nosso próximo ciclo, mas no seguinte. Ainda esse ano a gente vai estar revendo isso. Mas então é importante a gente ver que existe uma íntima associação entre as quatro nobres verdades e a prajna paramita, especialmente aqui a faculdade da sabedoria que a gente está vendo. Então a gente tem que entender que a prajna paramita é uma consequência natural das quatro nobres verdades. Então temos que voltar nas quatro nobres verdades e tentar entender mais profundamente essas quatro nobres verdades e todas as consequências delas. Não podemos esquecer isso pensando esse é o ensinamento do Inayana. O Buda já ensinou outras coisas depois. O Buda não ensinou outras coisas depois. Ele explicou o que ele tinha ensinado no início. O primeiro ensinamento do Buda resume todo o ensinamento do Buda. Quando ele ensina as quatro nobres verdades é como se o Buda chegasse e falasse assim, eu só tenho eu só posso falar uma coisa que seja que que seja profunda e que resuma tudo mas que contenha tudo em todos os seus detalhes. Aí ele ensinou as quatro nobres verdades. Pronto. Todo o ensinamento do Buda está inteiro com todos os detalhes dentro das quatro nobres verdades. Então destrinchar as quatro nobres verdades é pegar esses ensinamentos zipados ali e fazer e abrir esse ensinamento em todas as suas potencialidades. Bom, a gente viu então sobre mais adiante ele vai falar especificamente na questão do Mahayana da Prajna Paramita que a sabedoria que elimina as ilusões que realiza o Nirvana com essa sabedoria o Bodhisattva considera a impermanência do tríplice mundo queimado pelo fogo das três decrepitudes e dos três venenos e o Bodhisattva por sua sabedoria é desapegado desse tríplice mundo e o tríplice mundo se transforma para ele nas portas da liberação a saber a vacuidade ou sem características e não tomada em consideração. Que tríplice mundo é esse? A gente já sabe o tríplice mundo é o mundo do desejo que vai desde das esferas celestes do reino dos deuses até o reino dos infernos aqueles seis as seis formas de existência que existem dentro do reino do desejo são todas as formas de existência que nós estamos que existem que estão dominadas ainda entranhadas pelo pelo desejo é como se fosse um grande mundo e que tivesse um deus que é o deus do desejo que controla todas essas coisas quando nós conseguimos abandonar o desejo através da prática da meditação nós entramos na primeiro nível do reino dos deuses conforma esse é o segundo mundo dos deuses os deuses conformam então o primeiro nível do reino dos deuses conforma é o reino de Brahma Brahma é o puro significa a pureza livre de desejo então assim quando a gente consegue ultrapassar o desejo nós entramos nesse no primeiro diana primeiro estágio da concentração da absorção meditativa que é a experiência do mundo de Brahma que é a experiência de estar livre de desejo ela é descrita da seguinte forma a gente já viu isso é como se tivesse um dia de muito calor nós tivéssemos um calor insuportável e a gente entrasse numa piscina de água fria esse da água evaporando esse refrescor que a gente sente esse frescor que a gente sente ao entrar nessa piscina de água fria é a sensação de alívio que a gente sente quando o fogo do desejo foi eliminado da nossa da nossa mente nós passamos a ver as coisas de uma forma muito mais agradável leve refrescante e sem esse calor todo então essa sensação que a gente tem a descrição da sensação de quando a gente ultrapassa esse estágio a gente deixa o mundo do desejo passa a funcionar nossa mente no mundo de Brahma bom então e daí a gente tem outras outras etapas que isso a gente pode retomar mais adiante mas então esse é o mundo do desejo o segundo mundo é o mundo conforma e o terceiro mundo é o mundo sem forma quando nós abandonamos a própria forma a forma física e nós percebemos o espaço como um espaço sem limita totalmente sem limites aí a gente entra no terceiro mundo que é o mundo dos deuses sem forma que já abandonaram a forma então é esse que é o tríplice mundo esses três mundos esses três lugares onde a gente experimenta a existência todos eles estão presos dentro do samsara e o o bodhisattva através da sabedoria do conhecimento transcendente ele consegue perceber que por trás desses três mundos existe por trás de cada um deles existe uma porta que nos leva para o despertar o que ele está dizendo disso especialmente em qualquer lugar que a gente esteja a gente pode abandonar o samsara e alcançar o despertar em qualquer lugar porque o modo de funcionamento do samsara é o mesmo seja no reino dos desejos no reino conforme no reino sem forma é o equívoco da gente estar preso a um ego a forma de funcionamento da nossa mente considera o nosso benefício próprio todas essas coisas mais importantes do que dos outros todas essas coisas prendem a gente no samsara dar as costas para o samsara e sair do samsara pela porta que leva para fora do samsara está presente em qualquer lugar que a gente esteja seja a gente nos infernos seja a gente no reino dos animais no reino dos homens no reino dos deuses simplesmente a gente parar de produzir samsara com a nossa mente virar as costas e ir na direção contrária por isso que a gente tem logo no começo da nossa prática nós temos o nondro que a gente faz as práticas preliminares comuns as práticas preliminares comuns são os quatro pensamentos que desviam a nossa mente que está fascinada pelo samsara e colocam a nossa mente na outra na direção contrária ao samsara e fazem a gente ir embora em diversão ao despertar passando pela porta então em qualquer lugar que a gente esteja a gente pode alcançar a gente não precisa estar no reino dos deuses para poder nos tornarmos buda a gente pode estar no reino dos infernos que seja é muito difícil mas pode ou um lugar de muito sofrimento se a gente se desvia do samsara a gente vai encontrar uma porta ali que é a porta que nos leva para o estado de buda o mais fácil a porta mais escancarada que tem está no reino humano é muito mais fácil a gente alcançar o estado de buda estando no reino humano do que em qualquer um dos outros porque no reino humano a gente tem uma quantidade de sofrimento de felicidade mais ou menos equilibrada então a gente tem felicidade alegria suficiente para nos dar energia e tem sofrimento suficiente para a gente não querer ficar aqui a gente querer ir para um lugar melhor então isso são a gente tem o desejo de ir para um lugar melhor e tem energia para ir então isso é fácil a gente fica mais fácil a gente passar dessa porta e ir para um outro funcionamento mental que é um funcionamento de mais felicidade aqui a gente vê que alcançar o estado de buda sair do samsara alcançar o o nirvana ou até o estado além do nirvana a gente não precisa ter morrido para isso a gente pode estar aqui mesmo no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas e de repente a gente passa a estar no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas mas a nossa cabeça está em outra está enxergando tudo de uma forma completamente diferente né ao invés de enxergar esse mundo perturbado contaminado corrompido de tanto sofrimento de tanta briga de tanta confusão a gente olha para ele e vê eu estou na terra pura dos budas esse aqui é de Uachim a terra pura do buda amitaba e você olha para todas as coisas e você reconhece a terra pura de amitaba porque a sua mente está na terra pura de amitaba você continua vivendo todo o seu tempo de vida que seja aqui só que você está num paraíso de felicidade plena né sem nenhuma nenhum sem risco de estar produzindo karma que vai te te trazer mais sofrimento no futuro né mudou completamente o modo de funcionamento então a gente não tem que ir para um a gente não não tem que identificar o samsara com o planeta terra o samsara é o jeito como a gente lida com o planeta terra não é o planeta a gente pode estar de Uachim também não é um outro planeta no espaço onde a gente tem que viajar para poder chegar lá de Uachim é aqui a terra dos budas todas as terras dos budas estão aqui exatamente aqui agora neste lugar onde a gente está né se a nossa mente alcançar o estado de Buda nós imediatamente estamos numa terra dos budas né a terra como é a primeira ou a primeira experiência da terra é a experiência de se sentir da nossa mente de onde que ela está é no seu modo de funcionamento né isso é essa sensação dessa estabilidade estou nessa terra estou nesse mundo estou nesse plano nessa vibração né é isso a terra é isso quando a gente fala terra dos budas essa 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 vibração essa esse reconhecimento é olhar as coisas e ver as coisas de uma forma pura a 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 com a madre tereza de calcutá e ela dizia é um detalhe da história ela dizia que quando tinha um lugar onde madre tereza de calcutá num lugar onde ela vivia né que ela abrigava os doentes tinha um lugar que estavam as pessoas que estavam morrendo que tinha um sofrimento atroz então essa essa amiga minha me contou que era horrível porque as pessoas estavam gritavam de dor estavam numa num sofrimento torturante ali né muita gente com doenças que produziam muita dor e tudo né e vários tipos de situações de fé enfim né e um dia ela encontrou a madre tereza lá e a madre tereza falou este é o meu lugar preferido porque aqui eu enxergo Jesus em todas as partes né então assim isso é uma visão pura né mesmo você olha para as aparências e você vê além das aparências essa é a visão pura que a gente está falando desde o início isso é a prajna paramita né você olhar para uma aparência de sofrimento e perceber que aquele sofrimento é inexistente e que por trás daqui do sofrimento existe uma uma natureza pura e você se deparar com essa natureza pura enxergar as coisas dessa forma isso é é a visão da prajna paramita a visão das coisas como elas são na realidade né então eu não sei bem o que que ela via ali porque eu não tenho essa visão pura mas ela deveria ver uma coisa uma beleza muito grande talvez uma uma transcendência daquele sofrimento né a gente não sabe é o significado que aquela experiência possuía para aquelas pessoas que estavam passando por aquilo né mas enfim isso foi um um detalhe assim dessa dessa desculpa la madre me sim é eu também li que muito a madre Tereza ela ela dizia cada um destes sofredores é um suporte para o meu despertar tem isso também nossa pois é porque aquele era o substrato né que ela fala que aquilo é Jesus disfarçado que Jesus me ajudando no meu despertar do meu amor da minha compaixão eu achei muito bonito foi bom você ter tocado nisso que a gente volta para o ponto inicial para falar um pouquinho também sobre a compaixão existe é difícil a gente falar um pouco sobre a vacuidade porque falar sobre a vacuidade são conceitos a gente tem que a gente para poder falar sobre algum assunto a gente tem que pegar a coisa em si e traduzir ela em conceitos que sejam compreensíveis para as pessoas para que as pessoas recebam esses conceitos consigam analisar esses conceitos e tentar reconstruir aquela coisa em si como ela é enxergar a coisa como ela é então é como a questão que o pessoal fala do dedo que aponta para a lua você aponta para a lua com o dedo mas se quantas pessoas estiverem presas ao dedo elas não vão ver a lua elas podem até olhar para o dedo e dizer ah é a lua você vê o Renato o Renato me mostrou isso aqui isso aqui é a lua elas só viram o dedo não viram a direção que estava apontada então é tudo que a gente todo o ensinamento que a gente dá são um monte de conceitos sobre dharmas dharmas sublimes mas são conceitos então a gente tem que entender que esses conceitos apontam numa direção para poder enxergar do que é que se está realmente falando então a vacuidade como é que a gente vai falar sobre vacuidade é a coisa mais difícil de se falar por causa da pobreza dos conceitos e dizer é a coisa mais difícil de falar é uma grande mentira então assim tudo que a gente fala sobre a vacuidade é uma grande mentira então passa a ser até um pouco uma blasfêmia falar sobre a vacuidade porque toda vez que a gente tenta falar sobre a vacuidade a gente reduz a vacuidade a um conceito tão tão medíocre desprezível que chega a ser revoltante que a gente utilize essa imagem para poder falar sobre a vacuidade então por isso é que sempre se diz não se não se ensina sobre a vacuidade não se fala sobre a vacuidade porque experimenta-se isso mas não se não é possível né mas sempre tem alguns insistentes né que insistem em tentar fazer isso e é isso está sendo a nossa tarefa aqui estamos no Mahaprajna Paramita Shastra né ou seja a minha o meu consolo é que há dois mil anos atrás o Nagarjuna resolveu explicar o Sutra da Grande Prajna Paramita que já foi um ensinamento dado por Terenzi sobre aquilo que não né que é impossível de se ensinar enfim então por isso isso dá pra gente no começo no caminho não só no começo o tempo todo no nosso processo ao longo do do nossa caminhada no budismo um certo uma certa amargura nessa questão de é a a grande a grande cereja do bolo do budismo é a Prajna Paramita mas é uma coisa que que ninguém ensina que ninguém explica que a gente não sabe como é que é será que é isso se aí eu vou meditar mas como é que eu vou meditar pra enxergar alcançar a vacuidade se eu não sei o que é vacuidade se ninguém me explicou sabe assim tem um é como se te pegasse e dissesse assim ah tem uma grande felicidade mas eu não vou te dizer aonde está né não posso te dizer aonde está você tem que descobrir sozinho então assim é dá uma frustração pra gente em relação a isso a gente a gente sente que é quase que impossível alcançar isso né mas mas não é sabe assim não é não é isso é simplesmente é a dificuldade de se poder traduzir uma coisa tão sublime tão bela de uma forma que não seja não seja de uma forma que faça que fizesse jus a essa essa beleza né essa grandiosidade é apenas isso mas a Prajna ela é acessível e como a gente viu ela faz parte da nossa própria natureza ela faz parte do nosso funcionamento mental porque a gente tem a mente de Buda também as qualidades da mente de Buda estão presentes conosco o tempo todo né a gente a única coisa que a gente deve fazer é olhar pra elas prestar atenção nelas cultivá-las mais elas não precisam crescer porque elas não tem mais do que crescer elas já são já estão do tamanho descomunal né elas só precisam só precisa que a gente deixe elas se manifestarem dentro da nossa mente não impeça elas de se manifestar é isso o que a gente tem que fazer não impedir que a Prajna se manifeste que as outras qualidades da mente de Buda se manifestem isso já nos ajuda um pouco a gente não tem que adquirir algo a gente tem que a gente tem que se livrar de algo das coisas que estão impedindo essas qualidades da mente de Buda de se manifestar né a gente sabe que uma das grandes obstáculos é o nosso ego e como que a gente vai fazer pra reduzir esse efeito nocivo que o nosso ego produz em nós impedindo que essas qualidades se manifestem outro ponto então essas qualidades elas já estão já estão presentes em nós e quando nós olhamos deixamos a mente quando nós sentamos pra meditar o mais importante de tudo né então o mais fundamental de tudo quando a gente senta pra meditar é a gente buscar agitar o mínimo possível a nossa mente ela já tá num looping como a gente viu então a gente senta na posição mais imóvel possível que um movimento do nosso corpo agita nossa mente produz no nosso cérebro algumas descargas elétricas que vão conduzir estímulo pra cá e pra lá agita nossa mente o máximo de imobilidade possível eu não consigo parar o meu coração eu não consigo parar a minha respiração nem o circular do sangue mas isso é desnecessário se eu coloco o meu coração num movimento contínuo ritmado a minha respiração de uma forma suave também com seu próprio ritmo ela ela produz uma estabilidade né então a gente produz essa estabilidade física a partir daí nós vamos deixar de produzir de alimentar nossa mente nas suas loucuras vai aparecer uma loucura da nossa mente vai ser um pensamento qualquer alguma coisa a gente não vai jogar energia nem atenção nele o que alimenta nossa mente é a nossa atenção então se a gente dá atenção para um pensamento ele ele pega fogo e aí ele vai adiante produz um turbilhão mental então nós não podemos deixar a nossa atenção se pousar nos fenômenos mentais que vão aparecer a nossa atenção tem que ficar recuada ela vai ficar recolhida ela vai estar presente claro ela vai estar na nossa presença mas recolhida para observar de uma forma ampla todos os fenômenos mentais que estão acontecendo e deixar eles passarem sem dar atenção só tomando consciência toma consciência deixa passar toma consciência se deixa passar então esse estado que é um estado de contemplação onde você não modifica aquilo que está na sua frente você simplesmente registra isso esse é um estado em que nós conseguimos diminuir o funcionamento da mente conceitual principalmente diminuir o nosso fascínio pela mente conceitual ela vai continuar falando um monte de coisa mas a gente não vai nem prestar atenção e aí sim a gente consegue ter uma visão que vai além da mente conceitual isso começa a aparecer então a gente vê o próprio Gampopa ele fala sobre isso deixar a mente estável e sem agitação é isso que vai produzir a prajna a prajna paramita vai surgir daí ela vai ser possível de acontecer a partir daí ainda vou voltar sobre a questão da compaixão outro aspecto que a gente tem que ver nós vimos as cinco paramitas e a prajna paramita as cinco paramitas generosidade a ética a paciência a energia entusiástica e a absorção meditativa essas cinco paramitas são chamadas de meios e a prajna paramita é a sabedoria para que nós possamos alcançar o estado de Buda nós temos que desenvolver os meios e a sabedoria crescer em meios e sabedoria os meios produzem méritos e a sabedoria destrói a ignorância se nós cultivamos a sabedoria sem os meios nós vamos nos tornar duros frios extremamente egoístas e vamos pro mirvana e ficamos durante oitenta e quatro mil caupas presos no nirvana sem alcançar o estado de Buda porque nós nos tornamos insensíveis aos outros então desenvolver só a sabedoria sem desenvolver os meios quais são os meios generosidade a ética preocupação com o outro entende a paciência com com os fenômenos percebe se a gente não desenvolve essas coisas a gente fica a gente consegue se libertar do samsara e fica preso no nirvana o nirvana é um é um é um é um outro polo né a gente continua na dualidade é um outro polo a gente não não alcançou o estado de Buda e a gente fica nesse nesse outro é nesse outro reino demoníaco que é o do nirvana se a gente só desenvolve as qualidades e não desenvolve sabedoria a gente vai ser generoso a gente vai ser ético a gente vai ser todas essas qualidades mas não desenvolve a sabedoria a gente não consegue eliminar o sofrimento porque o sofrimento é fruto da ignorância então todas essas qualidades cheias de ignorância vão fazer com que a gente fique aonde no samsara então desenvolver os meios sem sabedoria nos prende ao samsara desenvolver a sabedoria sem os meios nos prende no nirvana e o estado de Buda está além do samsara e além do nirvana certo então isso é um ponto que a gente tem que é importante a gente considerar no caminho ele vai seguir por esses a gente tem que ponderar esses dois grandes treinamentos o treinamento da da dos meios que vão nos produzir méritos e o treinamento da sabedoria bom então isso dito volta um outro ponto importante para a gente compreender a vacuidade e a prajna e essa sabedoria que a gente está o que que é esse pensamento da vacuidade como que se articula esse pensamento da vacuidade nós temos uma sensação uma ideia básica eternalista de que o nosso ego ele é eterno e que a gente passa de uma encarnação para outra e etc etc ou então a gente termina uma encarnação e fica no nosso ego num reino divino alguma coisa assim então então essa ideia de que de que existe um eu que é eterno ela é combatida pela 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 percepção da vacuidade nós vamos aplicar a vacuidade para perceber que esse eu que eu estou ao qual eu me apego ele é completamente vazio ele não tem existência própria ele é um fenômeno que surge de causas e condições e que desaparece quando essas causas e condições se modificam e se desaparecem então ele é apenas um fenômeno ele não é a minha verdadeira natureza certo então é nesse sentido funciona se aplica a vacuidade então se não existe o eu eterno então o que existe é um não eu essa ideia do não eu que ela dá gera o pensamento niilista tipo nada existe tudo é vacuidade nada existe então não precisa também fazer nada porque as minhas ações também não existem porque a ética não existe porque generosidade generosidade não existe um eu não existe um outro não existe um objeto que está sendo dado não existe o ato de dar então pra quê? tanto esforço pra algo que não existe assim não faz o menor sentido tal então essa visão niilista ela é ela não corresponde a ideia da vacuidade isso também é considerado pelo Buda ensinado pelo Buda como uma uma visão errônea tanto a visão da eternidade como a visão dessa precariedade e dessa inexistência total das coisas né elas as duas visões elas são equivocadas elas não correspondem à natureza verdadeira das coisas então quando a gente desenvolve a prajna a prajna paramita ela ela tem um aspecto de vacuidade porque ela vai porque nós estamos presos no pensamento eternalista mas se nós tivermos presos no pensamento mais niilista o funcionamento da prajna paramita não é em torno em cima da vacuidade mas justamente ao contrário de permanecer de perceber que existe algo que continua né e esse algo que continua é chamado de um contínuo é um contínuo um cármico existe um contínuo um cármico então não existe um eu mas existe uma continuidade porque as nossas ações elas vão produzir consequências então esse encadeamento de ações de causas e consequências produz um uma corrente né um fio condutor onde a gente vai juntando as pérolas das nossas experiências das nossas vidas em vários lugares né elas são frutos desse contínuo e elas existe uma continuidade mas não é uma continuidade de eu né é uma continuidade de de hábitos mentais e de e de forças kármicas então nesse ponto a percepção sobre o karma e a percepção do funcionamento do karma é que nos liberta desse precipício que é a visão niilista então quando a gente vê muitas vezes as pessoas confundem o budismo e dizem assim ah tudo é ilusão nada existe e tal isso não é budismo isso é niilismo budismo é outra coisa né não é isso né então esse é um outro ponto importante da gente ver sobre a prajna dependendo do de qual é a ideia errônea que tá dominando os nossos a nossa mente a prajna vai se manifestar de uma forma adequada a destruir essa ideia errônea né então não é só a questão da vacuidade que é o ponto da da percepção da das coisas você vê quando a gente fala da prajna a gente tá falando sempre o seguinte abandonar as projeções que a gente faz sobre os fenômenos e nos encontrarmos com os fenômenos na sua singularidade naquilo que eles verdadeiramente são no é das coisas que tá na nossa frente né então a gente não tá independente de todas as projeções então é um encontro com algo não é um encontro com nada certo é um encontro com algo né agora a natureza desse algo ela é incompreensível pela nossa mente conceitual a nossa mente conceitual quando olha pra isso ela só enxerga um vazio porque não é nada que ela esteja habituada que ela que ela possa colocar no lugar mas pra prajna não é um vazio nada existe um algo é um algo transcendente existe uma natureza que é transcendente que não é perceptível pela mente habitual a mente habitual olha pra essa natureza e enxerga o vácuo vazio a mente prajna olha pra essa natureza e percebe uma natureza que transcende os conceitos mas que existe isso a gente vê de novo né a verdadeira natureza da nossa existência a verdadeira natureza da experiência da felicidade a verdadeira natureza da vida né da saúde etc tudo isso são compartilhados são experiências experimentadas pela mente de Buda vamos ainda voltar aqui mais uma coisa outra coisa sobre a prajna como a gente viu a prajna paramita ela é ensinada por Terenzi e a sabedoria é sempre colocada como ao outro lado da moeda da compaixão então como que a gente às vezes é mais fácil a gente compreender a compaixão do que compreender a sabedoria se a gente se a gente desenvolve a compaixão a gente desenvolve a sabedoria se a gente desenvolve a sabedoria a gente desenvolve a compaixão se a gente está vendo as duas coisas juntas a sabedoria transcendente no caso né a gente está vendo as duas coisas juntas a gente está no caminho então a percepção sobre o sofrimento do outro sobre a realidade do outro a percepção que chega pra gente com a nossa experiência com o nosso conhecimento né de que o sofrimento dos outros ele é uma grande ilusão que eles estão presos num pesadelo e que nada disso existe de verdade que a verdade que as coisas que estão acontecendo são de outra natureza e o sofrimento das pessoas está em cima de uma má interpretação sobre o que as coisas são de verdade aos poucos a gente vai adquirindo um pouquinho essa sabedoria de perceber que e de ver se puxa mas essa pessoa está sofrendo por uma coisa que não existe quando é a gente que está sofrendo a gente não enxerga assim né mas os outros é fácil a gente enxergar né porque o sofrimento não é nosso né mas assim isso aumenta a nossa compaixão de ver que a pessoa sofre sofre muito mas que é um sofrimento que completamente desnecessário ela não precisaria estar sofrendo por isso se ela tivesse percebendo as coisas de uma determinada forma então tudo isso a gente no desenvolvimento da compaixão a gente desenvolve esse esse pensar isso trabalhar sobre a compaixão aumenta a nossa sabedoria trabalhar sobre a sabedoria aumenta a nossa compaixão a compaixão o amor e a bondade são são qualidades da mente de Buda que nos ajudam para alcançar o despertar e são as qualidades fundamentais que a gente deve desenvolver no nosso caminho esse é o caminho do Mahayana né desejar que os outros se libertem do sofrimento desejar que os outros sejam felizes e que essa felicidade não termine nunca esses pensamentos todos igualmente esses pensamentos fundamentais são os pensamentos que que pavimentam o o budismo Mahayana agora como que eu vou amar os outros se eu nem conheço os outros como que eu vou sentir compaixão pelos outros se eu nem conheço os outros se esses outros na minha mente são projeções que eu faço eu não consigo ver os outros como eles são eu só vejo as coisas que eu projeto neles como que eu vou desenvolver isso né e eu tenho com esse meu ego ele 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 pensa só em si e como que eu vou desejar felicidade para os outros se é uma felicidade que eu quero para mim como é que eu vou desejar para os outros terem eu não né esses são os nossos onde a gente trava né os nossos empecilhos nossos obstáculos como desenvolver isso então a gente começa desenvolvendo isso por nós mesmos mas como assim se eu for desenvolver amor por mim mesmo não vou aumentar o meu ego se a gente desenvolver e desenvolver de verdade amor por nós mesmos nós não vamos aumentar o nosso ego nós vamos reduzir o nosso ego né porque é se sentirmos compaixão por nós mesmos se sentirmos amor por nós mesmos essa compaixão e esse amor vai fazer com que nós entremos modifiquemos o nosso funcionamento mental para eliminar o nosso sofrimento e para aumentar a nossa felicidade né porque é isso que a gente deseja e o nosso ego não consegue produzir felicidade para si mesmo né a felicidade de verdade não não é compatível com atitudes egoístas egocêntricas e primárias né assim desse tipo o nosso ego só produz sofrimento para nós mesmos né então sentindo compaixão por nós mesmos sentindo amor profundo por nós mesmos nós vamos conseguir reduzir essa ação nociva perversa do nosso ego que nos causa tanto sofrimento sentir ou sentir por si mesmo e o sentir pelos outros é uma dualidade retórica sentir compaixão é sentir compaixão a compaixão ela não tem um objeto o amor não tem um objeto em si né ou é é é um verbo intransitivo sentir compaixão é sentir compaixão por todo mundo né ao mesmo tempo você não pode sentir compaixão por uns e não sentir pelos outros isso não é compaixão quando a compaixão existe ela está ela atinge todos e a mim mesmo tanto aos outros quanto a mim mesmo quando o amor surge ele abrange todos os outros e a mim mesmo se o meu amor ele enfoca uma pessoa ou outra isso não é amor estou falando de apego isso é outra história mas o amor quando é amor ele abrange todos os seres né então quando a gente é disfarçadamente começa a buscar sentir amor e compaixão por nós mesmos na verdade a gente está desenvolvendo o amor e a compaixão dentro de nós esse amor e a compaixão ele atinge a todos ao mesmo tempo mas às vezes o nosso ego aceita melhor que a gente comece por nós mesmos sem saber que existe um anzol nessa minhoca né que quando ele for fisgado aí ele foi fisgado não tem mais jeito né mas ele aceita melhor que a gente comece dessa forma né esse é um ensinamento que eu ouvi esses dias na quarta-feira é o desenvolvimento de ensinamento que eu vi nessa quarta-feira do do Lama Kamatrinlei Rimpoti que era um discípulo do Kalung Rimpoti que por acaso eu ouvi é no Instagram eu ouvi que ele estava ao vivo e ele estava falando com uma pessoa e ele falou algumas coisas que me trouxeram esse esse pensamento que eu achei que era importante a gente ver também aqui no contexto da Prajna Paramita por isso eu estou trazendo aqui agora né assim a gente vê que a questão da Prajna Paramita ela ganha outras dimensões né não só a dimensão da compreensão do que que é essa faculdade da compreensão do que que é ou é das coisas da compreensão do amor da compreensão da compaixão da nossa própria natureza verdadeira natureza e da eliminação da ignorância todas essas coisas são estão na esfera do ensinamento da Prajna começando aos pouquinhos e cultivando essa sabedoria ela acaba se tornando uma força porque quando a gente se habitua a enxergar as coisas com os olhos da Prajna Paramita a gente em todos os aspectos da nossa vida a nossa Prajna vai iluminar com o seu conhecimento transcendente vai iluminar as nossas ações de generosidade vai iluminar o nosso comportamento ético vai iluminar a nossa paciência então todas as outras virtudes transcendentes elas vão se tornar mais sutis e mais transcendentes ainda porque o que vai dar a transcendência para essas virtudes é a associação com a visão transcendente que a Prajna tem e nesse ponto é onde essas seis paramitas elas se apoiam umas às outras a partir do momento que a Prajna se torna uma força ela vai nos levar vai ser um combustível importante para que nós possamos seguir no caminho do despertar que em seguida a gente entra no caminho da meditação que é o próximo caminho da senda dos bodhisattvas e sobre o caminho da meditação a gente vai falar no nosso próximo encontro que vai ser eu tenho impressão que é em fevereiro vou dar uma olhada aqui agora e já falo para vocês mas vamos abrir para perguntas primeiro então alguns comentários nenhuma pergunta não eu teria uma pergunta diga Leonel sim Leonel pensei muito em você você sempre fala muito da vacuidade da Prajna Paramita sim senhor sou muito grato pelos ensinamentos muito profundos os ensinamentos do senhor eu tenho sempre uma dúvida uma dúvida também que é uma dúvida não só conceitual mas assim na prática como eu assim que está muito ligada nesses ensinamentos que o senhor colocou aqui hoje sobre a prática da compaixão e da sabedoria muitas vezes na minha experiência pessoal às vezes na minha ignorância tentando ajudar as pessoas ou fazer o bem eu depois eu acompanhei o resultado daquela ação que eu fiz de boa vontade digamos assim de boa fé pensando que estaria ajudando A, B ou C e depois eu verifiquei que que não ajudou a a pessoa né a pessoa a quem eu eu teria a pretensão ou a boa vontade de ajudar então eu sempre tenho essa uma espécie de uma angústia assim às vezes quando eu vou vou ajudar alguma pessoa ajudar entre aspas né tentar ajudar uma pessoa por compaixão se eu eu estou realmente fazendo o bem para aquela pessoa às vezes eu 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 fico assim receoso de não estar agindo com sabedoria com prajina para ajudar efetivamente aquela pessoa que que está necessitada porque todos nós estamos necessitados de ajuda mas será que eu a grande dúvida é essa será que realmente eu estou ajudando aquela pessoa ou eu estou alimentando um hábito mental kármico daquela pessoa e não estou conseguindo ajudar aquela pessoa então eu tenho essa angústia essa dúvida na minha prática essa é uma questão extremamente pertinente né que quando a gente está no caminho budista a gente busca ajudar os outros sempre que possível né e a gente se depara com essa situação como que eu realmente posso ajudar os outros né o primeiro ponto primeira questão que a gente tem que ter é qual é a necessidade verdadeira qual é verdadeiramente a necessidade do outro o que que motiva a meu ato de generosidade verdadeiramente né eu estou realmente interessado em aliviar o sofrimento do outro ou eu estou interessado em fazer um ato de generosidade e o outro por favor aceite porque aqui eu cheguei eu quero fazer isso você tem que né então a gente saber isso porque a gente tem então é importante a gente ver que visão a gente está tendo sobre essa pessoa sobre mim sobre a ação e sobre essa pessoa né por exemplo eu tenho tem essa pessoa eu vejo ela uma necessidade essa é a necessidade que ela reconhece em si mesmo essa necessidade que eu vejo nela é a verdadeira necessidade dela às vezes eu a pessoa tem uma necessidade mas ela acha ela acha que o mais importante para ela é uma outra coisa e pode ser que você ache que o mais importante para ela seja uma terceira coisa então a gente está vendo várias necessidades diferentes em jogo aí nesse processo dessa desse ato da generosidade né segundo ver assim a minha ação de generosidade realmente ela tem o poder de aliviar o sofrimento do outro que eu estou reconhecendo que ele tem etc ou ela tem um poder apenas de aliviar a minha angústia né eu tenho uma angústia de estar vendo o outro sofrer eu faço sentir que fiz alguma coisa e vou embora mas isso realmente aliviou o sofrimento do outro é uma questão para a gente ver isso aqui é aplicar a sabedoria né tentar ver no frigir dos ovos no fundo mesmo qual é a verdadeira né a gente vai ver que não temos as respostas para essas coisas que nós não conhecemos o outro né eu não conheço o outro o outro é uma projeção minha quem é essa pessoa que está na minha frente que eu acho que está precisando de alguma coisa quem é essa pessoa ela aparece para mim apenas como um objeto existe ou é um objeto que necessita de que eu faça alguma coisa que está precisando de alguma coisa certo mas eu consegui ultrapassar esse limite e ver a essência daquela pessoa quem ela é o que que ela pensa o que que ela pensa da vida o que que ela realmente necessita eu não consigo fazer isso porque eu ainda estou preso nos meus conceitos então assim essas ações elas são são ações bastante limitadas assim porque só um Buda verdadeiramente conseguiria ajudar o outro porque só um Buda consegue enxergar o outro como ele realmente é e entregar para o outro aquilo que ele realmente precisa mas isso não significa que a gente não faça nada enquanto isso percebe todas as ações que a gente faz elas produzem produzem resultados né todos os nossos dados produzem resultados outro ponto que a gente tem que ver porque é que você acha que não produziu qual expectativa você tem de resultado entende tem essa pessoa eu tenho vontade de ajudar vou ajudá-la dessa forma eu ajudei ela dessa forma mas não deu certo qual a expectativa que você tem de resultado para essa ação será que essa expectativa que você tem de resultado é aquilo que realmente a pessoa precisa será que essa expectativa de resultado realmente é alcançada com a ação que você fez será que essa expectativa de resultado ela é muito é muito imediatista ou como que ela é a longo prazo né qual foi o resultado da sua ação qual foi o resultado da sua ação é é o resultado imediato que você teve ou existe um resultado a longo prazo um resultado a bem longo prazo então nós produzimos ações né e essas ações elas vão ter resultados vários resultados um resultado muito imediato resultados imediatos e mais resultados mais distantes às vezes os resultados mais próximos eles podem ser desencorajadores mas os resultados a longo prazo podem ser muito mais significativos né as ações que a gente faz às vezes produzem lançam sementes introduzem sementes que vão frutificar muito mais tarde às vezes elas vão frutificar em outras vidas ou seja o resultado da sua ação você pode não enxergar nessa vida né é são considerações pra gente poder fazer então como que a gente sai desse imbróglio né surgiu na minha mente a vontade de poder fazer uma determinada ação eu preciso entender quem é que está fazendo essa ação é o meu ego né de onde está vindo a pulsão pra fazer essa ação se eu conseguir deixar o meu ego de lado e tem essa brota do meu coração a necessidade de fazer essa determinada ação né eu posso fazer essa ação de uma forma respeitosa em relação àquela outra pessoa sem ser invasivo sem humilhar sem colocar de uma forma respeitosa que a pessoa se sinta bem recebendo a ação que eu estou que eu estou fazendo é existe essa pessoa do outro lado da forma como eu estou vendo ou esse ser que está do outro lado ele é ainda incompreensível pra mim mas eu reconheço que ou seja observar a vacuidade de quem faz a vacuidade de quem recebe do destinatário a vacuidade de quem faz é que esse ego que está fazendo ele não existe ele não está fazendo nada a vacuidade de quem recebe é essa pessoa que eu estou para quem estou destinando essa ação ela não existe ela é uma invenção da minha mente a pessoa que realmente existe eu não consigo ver é quem está atrás isso é aplicar a vacuidade do objeto e a vacuidade da ação essa ação que eu estou fazendo ela ela os objetos que estão envolvidos eles não tem eles têm uma existência transitória eles são um fenômeno agora eles existem amanhã não vão existir mais mesmo essa ação de transferência de mim para o outro ela ela também ela é vazia em si né então assim com isso você consegue fazer uma ação em que você consegue sair dela limpo no seguinte sentido de que a ação aconteceu entende a ação aconteceu entre você e o outro né aconteceu uma ação ali que é fruto do encontro de vocês aconteceu aquilo pronto e acabou assim eu não não fui eu que fiz sabe assim não foi e você pensa isso foi uma coisa vazia aconteceu porque as energias fluem entre as pessoas então a energia fluiu né eu só presenciei que a energia fluiu né assim você coloca marca a sua ação de generosidade com o selo da da vacuidade com o selo da prajna paramita o resultado disso eu sei não fiz para ter um resultado se eu faço para ter um resultado eu estou eu estou não estou fazendo eu estou preso numa na minha fantasia não sair de dentro da minha cabeça aconteceu uma uma coisa e o resultado vai ser um o resultado vai ter resultados para mim para o outro alguma coisa sim vai ser né gratidão pode falar obrigada pela claridade dos ensinamentos e eu fico com outra dúvida agora né com essa foi ótima pergunta né do leonel e sua colocação mas a minha dúvida é eu acho que toda profissão de ajuda ela gera dúvida né naquilo que se aquilo que a gente está fazendo para ajudar realmente está ajudando porque tem primeiro onde eu ouvi um ensinamento de uma monja falando tanto que é difícil ajudar é difícil muitas vezes porque a gente está vendo como você colocou da nossa perspectiva e não do outro então será que aquilo que eu estou oferecendo é aquilo que a pessoa realmente precisa e além disso de ter muitas vezes a visão errônea da gente estar na nossa perspectiva e não na do outro existe a forma a maneira com que a gente leva que pode mais machucar às vezes do que ajudar então como é que a gente pode também balancear essas coisas lá madrimei porque a maneira da gente colocar às vezes a gente está enxergando a realidade do sofrimento do outro aqui está olhando e vendo olha se essa pessoa continuar fazendo isso ela vai continuar sofrendo muito mas como é que eu posso modular o modo de ajudar essa pessoa às vezes a enxergar isso aí também é uma grande dúvida minha porque melhor que seja a intenção da gente às vezes a maneira ela é inadequada digamos assim a gente tem que ter bastante clareza que na questão da generosidade a generosidade é muito mais importante para a gente do que para a pessoa que recebe a ação da generosidade é uma ação importante para quem faz não porque essa pessoa vai produzir mérito mas porque a gente vai conseguir se livrar de coisas que são empecilhos objetos de apego a gente vai abrir o nosso coração para a gente estar disponível para o outro então a ação da generosidade é uma ação que a gente produz na nossa mente o outro ele é um ser de uma compaixão infinita que se permite receber a ação da nossa generosidade porque senão a gente não teria como fazer então assim eles são um grande benfeitor que aceita que a gente faça aquilo com ele então tendo essa visão a gente já quebra aquela ideia de que eu estou aqui eu estou fazendo isso pelo outro eu estou vendo mas o outro não faz nada para sair daquele sofrimento né assim a gente tem uma arrogância na nossa postura de quem é o doador ele tem uma arrogância quando a gente reconhece que o outro está sendo extremamente paciente conosco de permitir que a gente faça essa nossa ação de generosidade que é uma coisa que faz bem para a gente então a gente já chega para o outro com uma postura diferente né a gente dizendo me desculpe você poderia por favor né receber essa ação isso aqui é tão importante para mim perceba por favor né se você me desculpa sabe assim a postura que você não estou dizendo que a gente vai fazer assim eu estou dizendo a postura mental de quem vai fazer é diferente é o encontro com o outro numa outra condição não numa condição de que ele é inferior a mim e que necessita daquilo que eu estou fazendo né mas numa posição de que alguém que está sendo condescendente comigo e permitindo que eu faça aquela ação isso essa mudança de postura já é uma grande coisa né outra coisa é a gente ver surgiu se surge uma uma dentro da gente uma necessidade de poder agir um movimento de poder fazer alguma coisa isso é o karma daquela pessoa também de ter encontrado com a gente naquele momento que surge em nós um movimento espontâneo de poder fazer uma ação de doação ou de falar alguma coisa e tal e a gente deve fazer né a gente não deve impedir porque senão às vezes o karma vai ter uma certa dificuldade para poder encontrar uma outra pessoa que faça aquilo que a gente se recusou a fazer né então assim isso surgindo a gente deve fazer mas sem arrogância né pensando isso pode ser útil para o outro né até na forma de colocar falar assim olha não sei se isso vai ser útil para você se isso for útil para você que bom se não for você passa para outra pessoa então me perdoe tal que a intenção foi boa sabe assim é essa é um um ponto porque a gente não pode ficar paralisado achando que ah não eu não posso ajudar não consigo ajudar ninguém então não vou ajudar ninguém é péssimo isso né eu acho que mais do que ajudar eu preciso aprender a abrir o meu coração para o outro à medida que a gente vai fazendo isso a gente vai conseguindo aos poucos enxergar o outro e aí à medida que a gente vai fazendo isso a gente vai conseguir realmente ajudar os outros porque a gente vai estar conhecendo os outros e sabendo o que a pessoa precisa né mas enquanto mas para a gente poder chegar lá é importante que a gente comece o trabalho de sair de nós mesmos de abrir o nosso coração de nos disponibilizarmos para o outro né e quando a ação realmente ela é ela é uma ação produtiva verdadeira significativa ela acontece como eu falei espontaneamente ela é uma algo que flui no encontro de duas pessoas quando duas pessoas se encontram realmente se enxergando realmente como elas são as trocas acontecem entre elas sem que alguém tenha que fazer o movimento de entregar flui né existe o amor acontece a compaixão acontece a generosidade acontece tudo acontece naquele meio de campo né isso é possível a gente no dia a dia da gente acontece essas coisas mas acontece naquele momento onde você consegue encontrar com o outro do jeito como ele é né aí você vê que na mesma hora abre um espaço entre vocês em que com um espaço morno amoroso de respeito e que alguma coisa mágica acontece ali meio curativa meio mágica então isso acontece quando realmente existe esse encontro quando a gente ultrapassa as projeções a gente consegue através de um brilhozinho no olho a gente consegue chegar no ser que está ali por trás daquela máscara toda né mas enfim eu acho que a importância da generosidade a gente se a gente pegar esse ensinamento desse jeito eu tenho que fazer generosidade para que eu aprenda aprenda que existe alguma coisa além de mim no mundo né além de mim do meu umbigo que existem pessoas que estão no mundo que eu não consigo enxergar e conseguir pelo menos identificar aqui tem uma pessoa um ser né além das coisas que eu projeto na pessoa né então me disponibilizar para ajudar para estar para saber qual é o sofrimento dos outros e ajudar os outros a se livrarem desse sofrimento é uma tarefa gente é uma tarefa acho que a gente pode encerrar né terminamos o ano então agora com o ensinamento de hoje ano que vem tem mais semana que vem lama pelmo retorna e em fevereiro eu volto para a gente ver outros aspectos especialmente ligados à meditação que vão nos ajudar na prática da meditação vai ser o tema que a gente vai estar vendo em fevereiro tá bom e eu agradeço muito a vocês por ter me dado essa oportunidade de de preparar essas aulas e de estar compartilhando tudo isso com vocês e aprendendo também junto com vocês e vamos desejar que todos os seres sejam felizes né fazer a nossa dedicatória graças a essa virtude tendo realizado rapidamente o Mahamudra possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção pela graça do Buda que obteve os três corpos pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da sangra possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é como ela é o que é que é o a o a o Tchau.